E agora à tarde, um homem foi atropelado por um veículo lá na avenida JK. O médico do SAMU teve que ser acionado. O parabrisa da Pampa foi totalmente destruído no impacto do atropelamento. Leandro Gilpato, de 33 anos, ficou caído no asfalto de uma das principais avenidas de Londrina e foi rapidamente socorrido pelo SEAT. O homem estava com sangramento e foi acionado apoio médico do SAMU. Ele tinha dois sangramentos bem ativos em ambos os braços. Ele tem uma fratura ali próxima de punho. Então, quando a gente tem uma situação como essa, é muito melhor, né? Colocar a situação para mais grave, chamar o médico no local, poder estabilizar, fazer todo o suporte para poder fazer o transporte dessa vítima de modo mais seguro. Segundo o motorista, que preferiu não gravar a entrevista, ele estava transitando pela avenida JK e quando chegou nesse trecho, o pedestre atravessou a via correndo. Estava chovendo no momento do acidente. O homem ainda tentou pular para evitar o atropelamento, mas foi atingido. Após atendimento dentro da ambulância, Leandro foi encaminhado ao Hospital do Coração para avaliação médica. Os exames mais apurados devem ser feitos. É uma batida, uma cinemática do trauma que chama a atenção. Então, com certeza, alguns exames serão feitos. O atropelamento aconteceu a poucos metros de um semáforo que conta com faixa de pedestres. Os bombeiros ressaltam que as pessoas devem sempre procurar lugares seguros para atravessar avenidas de grande movimento. Uma área como essa, muito movimentada, dá preferência para travessias mais seguras como essa.